E aí galerinha mais um vídeo aí para vocês aí que gostar do Nordeste aí da aventura do mato aí aí a outra que eu tava cortando o pó ali nós tava cortando não deu certo não agora aqui tem a Bia não sei se vai ter é meu mas tem a Bia o nosso interesse mesmo é pegar ela sabe pegar para colocar numa caixa aí ó e a entrada dela é aqui galera ó a entrada é aqui ó E aí tem outra boca Zinha aqui ó e a boca Zinha aqui pode que ter melhor para ir né e eu já tô essa em roupa eu já tô daquele jeito e vamos que vamos oferecer mais um pouquinho ela e é o Chico ré aí Miguelzão aí na quebrada aí galerinha que é o processo que a gente tá fazendo aqui de captura viu aí ó e aí ó maior carinho maior cuidado lembrando que essa parte aqui sempre a parte que o rei que tá no pau vai ter que colocar aqui que a parte de cima E aí galerinha os filhos filhosinho nascendo acabei de registrar um filhosinho nascente daqui ó filhão assim aqui ó esse aqui ó tá tudo estou querendo estufar para sair já ó que acabou de sair essa belezinha aqui ó é muito bonito E aí não pega não pegar ali aí na escalei mas agora não pegar sempre tentar pegar rainha né E aí galerinha agora não cortar aqui para cima para ver se alguma coisa vamos derrubar de pau para baixo que a gente ficou em pé ficou a posição ficou ruim e nós temos a pega a captura dela né E aí meus amigos o pau caiu por cima de nós quase cara vai lá olha o esquema aí aí ela vai para a caixa lá vamos tentar pegar a rainha aqui se não pegar a rainha fica mais fácil e ela vai fazer um monte fora vamos cortar vamos a gente tem que cortar aqui para não achar a rainha aí e aí e aí galerinha aí ó tem que ter amor pelas bichinhas ó olha ó com carinho sem louro que é para não machucar e colocar na boca da caixa aqui ó e aí ó que é para ela entrar na caixa é para chamar as outras entendeu galerinha é simples e é só não tem medo da bichinha ferroada que é que o alé a ferroadinha sabe que vai comer tambémätta a caixa viu que a pouco tem muita abelha dentro e aí galerinha para fazer isso Aqui, galerinha, tem que ter muito amor, sabe? Tem muito amor, é muito amor envolvido. Ah, tem medo de abrir? Não, a gente tem que tratar com a bichinha com carinho, tá aí, ó. Se ele tratar com carinho, ele não morde você, tá aí, ó. Estou sem proteção nenhuma. Não é o correto a fazer, não aconselho ninguém a fazer isso. Eu estou fazendo aqui porque a bichinha aqui tomou essa comigo, né? Mas não aconselho ninguém a fazer esse tipo de brincadeira ou de ação, não, né? Olha. Ah, eu não tenho medo da bichinha, não. Eu sou corajoso, a bichinha gosta de mim, né? Eu trabalho com isso aqui porque eu gosto. Vamos juntos, galera.